Ah, mas Vinícius, eu ouvi falar que as criptomoedas estão se valorizando muito agora. Ah, mas Vinícius, eu ouvi falar que o melhor investimento do mundo são os imóveis. Ah, Vinícius, o ouro é o investimento que mais subiu nos últimos 10 anos e nos últimos 20 anos. Você está olhando só para o que aconteceu. Não quer dizer que aquilo vai continuar acontecendo. O que subiu uma hora vai cair e vai dar um tombo grande. O erro não está em você achar que o investimento vai subir e ir lá acertar. O erro está na pergunta que você fica se fazendo. Qual o melhor investimento para fazer agora? Antes disso, você tem que aprender a blindar o seu patrimônio. Você tem que aprender a não perder. Aí depois você começa a pensar em como que eu aumento a minha rentabilidade. Se você não pensar assim, quiser pensar só num cenário. Ah, os imóveis são os melhores investimentos para fazer em qualquer período de tempo. Sim, essa mística, essa lorota é de quem sabe que os imóveis ficaram em queda por mais de 20 anos. Só que as pessoas não sabem disso. Por quê? Você trocou moeda um monte de vezes até chegar no real. Quando tinha as trocas de moeda, tinha a hiperinflação, o número aumentava para caramba, trocava moeda. Hiperinflação aumentava para caramba, trocava moeda. E as pessoas acham que os imóveis são os que mais se valorizam. Não. Imóveis é o que mais se valorizou na década passada, retrasada no caso. Mas se a gente for ver de mais ou menos de 70 a 90, os imóveis ficaram em queda na média por mais de 20 anos. Então, não existe um investimento mágico que é um negócio estelar que só sobe. Isso é lorota, isso é besteira. Eu preciso aprender a como eu me exponho para não perder, depois eu foco em ganhar. Se eu focar só em um tipo de investimento, aí eu sou mais um investidor de esperança. Eu sou um apostador. Eu estou me colocando num cenário binário. Se o negócio subir, eu ganho dinheiro. Se cair, eu perco dinheiro.